Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, a receita de hoje é a pedido. Um monte de gente pediu para me fazer. Eles pediram pelo e-mail, acontece na cozinha, tá? Maria faz frango na panela de pressão agridoce. Então gente, eu tenho aí já no canal a primeira receita do frango na panela de pressão sem água e sem óleo. E agora eu vou fazer a segunda parte. Frango na panela de pressão sem água e sem óleo agridoce. Maria, não vai ficar doce não? Não gente, não fica doce. Por quê? Gente, esse frango, eu fazia essa receita muitos anos atrás, quando eu trabalhava em casa de família. Eu aprendi com a minha patroa, tá? Aí ela colocava mais ingredientes. Eles colocavam cogumelo, o champignon. Mas eu não vou colocar porque minhas filhas não gostam de cogumelo. Eu tenho uma filha que ela não come cogumelo. Então, se vocês quiserem colocar, vocês colocam. Quando for na hora de colocar, eu falo, tá? Mas aqui, olha, eu tenho 1,2 kg de frango. Aqui eu tenho coxa e sobrecoxa, tá? De frango, olha. Dá para vocês verem, olha. Aqui tem 1,2 kg. Tem partes que eu tirei a pele, olha. Tirei a pele, tirei a gordura, olha. Toda a gordura. Olha a coxa, olha. Como está aí. Eu tirei metade da pele, olha. Da coxa, olha. Só tem uma parte aqui que eu deixei, olha. Comei a pele, porque a minha filha adora a pele, tá? E aqui, eu peguei, eu tirei tudo, o excesso de gordura, tá? E vou deixar ele aqui, olha. Aqui nessa jarra, eu tenho 500 ml de água com o suco de 2 limões e 2 colheres bem cheias de vinagre, tá? E eu vou deixar esse frango aqui de uns 10 minutinhos aqui que é para sair o cheiro do frango, tá? Se vocês quiserem, vocês lavam só com o vinagre, tá? Ou então só com o limão, tá? E eu vou usar nele. Eu vou usar, olha, 3 cebolas bem grandes, tá? Tem uma super gigante, tá? Essa daqui, tá? Vou usar o suco de 1 limão. Vou usar 3 alhos, olha. Bem grande, olha. O meu alho, ó. Enorme. Vou usar pimenta calabresa. É a gosto, os temperos é a gosto. Vou usar uma colher de sopa de vinagre. O meu vinagre é de arroz. Vocês podem usar na preferência de vocês. O sal. O sal, olha, eu estou usando essa colher aqui, ó. Essa colher aqui é a colher de café, tá? De café não, gente. Desculpa. A colher de chá, a de café é a menor, tá? Essa é aquela um pouco maior, tá bom? Vou usar 2 colheres de sopa de açúcar. O açúcar é da preferência de vocês, tá? O meu é o demerara. Vou usar o chimichurri. Vou usar o meu tempero, ó. Vai ficar o link aí do meu tempero e o link do frango na panela de pressão, sem água e sem óleo, tá? E vou usar a papa. Bom, eu vou picar a cebola e o alho. Vou amassar, depois eu vou. Então, gente, eu coloquei o sal, coloquei o alho. Agora, vou colocar a pimenta, tá? Calabresa, que é a gosto de cada um. Vou colocar uma colher de chá de chimichurri. Uma colher de chá do meu tempero. E a páprica. Ó, tudo uma colher de chá, tá, gente? Vou colocar uma colher de sopa de vinagre, tá? Vou colocar o suco de um limão, limão espremido. O limão está higienizado. Ó. O frango não vai ficar azedo e não vai ficar doce. Gente, a você que tá passando e tá ficando, meu muito obrigado. A vocês, os inscritos, a todos os inscritos, meu muito obrigado. E se inscreva, gente. Se inscreva, curta, comenta, toca o sininho, ativa o sininho pra receber notificações que tem vídeo novo no canal, tá? Eu, 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 gente, eu furei, tá, o frango, que é pra o tempero, é, é ficar gostoso, né? Entrar no frango e ficar gostoso nos furinhos. Se vocês quiserem deixar marinar o frango, vocês deixem, tá? Aqui é a gosto, tá? Se vocês tem o hábito, tem o costume de deixar marinar, vocês deixem. E eu não vou deixar, tá? Porque fica gostoso. Se vocês quiserem também acrescentar mais tempero, é tudo a gosto. Vocês podem acrescentar. Olha como fica bonito, ó. Fica muito bonito esse frango. E além do sabor, o limão com o açúcar, dá um sabor muito gostoso, gente. Pronto. Gente, eu coloquei, ó, o açúcar aqui, ó, na panela de pressão, ó, pra ir derretendo, ó. Ó como tá, ó. Aí ele tem que ficar bem douradinho, tá? O açúcar. Ó. Ó, misturei o nosso, o tempero aqui no nosso frango. Gente, eu tô gravando sozinha. Aí vocês falam o que é que eu preciso melhorar, tá? Deixa aí nos comentários se eu preciso melhorar em alguma coisa, tá? Aí a gente dá um jeito, tá? Tem que aprender, né? A gravar sozinha, né? Eu vou deixar aqui o açúcar derreter. Aí eu volto. Ó, gente, o nosso açúcar já caramelizou, ó. Dá pra ver? Tá bem escuro. Tá igual uma calda de pudim, ó. Tá? Agora a gente vai acrescitar o nosso frango. Vamos acrescitar o nosso frango temperado. Tá? Tá? Ó. Tá? Vamos lá. Ó, eu acrescentei o frango. Agora eu vou colocar toda a cebola. Maria, você não vai deixar ele marinar? Não, não precisa deixar ele marinar. Por quê? Porque a gente vai deixar ele secar. Vamos deixar reduzir bastante o líquido, aí ele vai dourando, tá? Mas quem quiser marinar o seu frango, pode marinar, tá? É tudo a gosto, tá? Aí se você quiser marinar, só que daí você não esquece. Se ele vai marinar, ele vai cozinhar. Ele vai cozinhando. Aí você tem que deixar menos tempo na panela de pressão, senão ele vai esmagar, gente. Olha, agora vamos colocar as nossas três cebolas. E vamos colocar o líquido, ó, do nosso frango. Olha o líquido. Vamos colocar tudo, ó. Vamos colocar aqui por cima dele. E agora vamos tampar. Vamos tampar. E vamos abaixar o fogo. Está no fogo médio. Quando começar o tititi... Quando começar o tititi, a gente vai contar só sete minutos, tá? O outro frango na panela de pressão, a gente contou oito minutos. Mas aí, como teve gente que algum... Foi só duas pessoas que falou que o frango cozinhou demais. Então, vamos deixar só sete minutinhos, tá? Na panela. Começou o tititi, conta sete minutos. Deixa, marca sete minutos. Aí depois de sete minutos, desliga. E deixa sair todo o ar da panela de pressão pra depois abrir, tá? Quando sair todo o ar da minha... Contou sete minutinhos, eu vou desligar. Aí, quando sair todo o ar, a gente volta abrindo a panela, tá bom? Então, gente, ó. Já saiu a pressão, ó. Agora nós vamos abrir a nossa panela. Olha como ficou, ó. Gente, imagina o cheiro. Ó, como está, ó. Nosso frango, ó. E tanto de líquido que tem, ó. Tá vendo? Agora aí eu vou deixar reduzir esse líquido aqui mesmo, tá, gente? Aí ele vai reduzir. Aí quando reduzir, aí eu volto mostrando pra vocês, tá? O frango, ó, o frango, ó, está mole, ó. Ó, tá vendo, ó. Ó, sete minutos, ó. Está mole, ó. Ó, tá vendo? Olha a cor desse frango, que bonito. Aí ele vai reduzir a água na panela. Vou virar esses pedaços maiores. Esses pedaços maiores. Eu vou virar a parte de cima, de baixo pra cima, tá? Aí depois eu vou. Olha, olha como reduziu, ó, já bastante, tá? E como está bem mole o frango, eu vou tirar ele daqui da panela pra vocês verem. Olha a cor que está. Que cor bonita, né, gente? Aí eu vou tirar e vou deixar só o caldo. Olha, gente, o resultado do nosso frango, que bonito ficou. Gente, uma dica importante. É, se você for selar o frango, você deixa ele pegar a pressão, aí só cinco minutos, tá? Aí você desliga. Por quê? Porque conforme ele vai selando, ele vai cozinhando. Se você... Outra coisa. Se você não quiser o frango assim, olha, bem douradinho, ó. Ó, tá bem douradinho. Aí você coloca a cebola embaixo, antes de colocar o frango, tá bom? Que é pra ele não ficar assim douradinho. Eu vou mostrar pra vocês como ele está, ó. Tá bem douradinho, ó. Tá vendo, ó? Ficou assim, ó. Ó, tem que fazer as coisas e mostrar direito, né? Assim, ó. Aí, olha aí. Ah, não atrapalhada. Então, aí ele fica assim, ó. Ficou bem assim, ó. Ó, gente, tá macio, ó. Tá molinho, ó. Tá esmagando, ó. Tá vendo, ó, como tá? Tá mole, ó. E o sabor com o limão e o vinagre e o açúcar é maravilhoso. Pensa no cheiro quando tá fazendo, sabe? No sabor. É tudo de bom esse frango. Se vocês quiserem acrescentar um cogumelo, um milho, uma evilha, fica à vontade, fica delicioso, tá? É muito bom. Hum, ó. A Maria merece muito joinha, tá? Porque, olha, tá divino o nosso frango agridoce. Eu espero que todos vocês gostem da receita e façam essa receita. A quem pediu essa receita, meu, muito obrigada, um abraço pra todos e um beijo. Não dá pra mim falar os nomes, pois são muita gente. E a todos os meus inscritos, nossos inscritos, muito obrigada. Faço que vocês vão gostar. O tempero é a gosto. Não precisa ser só o tempero que eu coloquei, não, tá? Quem gosta de mais sal, pode acrescentar mais sal, tá bom, gente? E não, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!